Aplausos 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 Atenção de amar Atenção de meu coração Pra você, seu maior presente Por eu, quem gostar de aqui Pra mim, nós estamos demais Pois você é o melhor Que sempre, sempre, sempre Eu vou brilhar Minha tia, minha mãe Ela é muito expressiva na festa de noite Atenção de amar Atenção de amar Atenção de amar Atenção de amar Atenção de amar